Ele não era um montéquio, nem ela era um macapuleto O cenário não eram castelos, pois ambos vieram do gueto E aí você diz como ousas, a tragédia é igual ao que eu prometo Falo de um silvio e uma souza, fugindo os precoces das lousas Se viram entregando panfletos, o amor deu-se à primeira vista E até aí nada de original, o roteiro em branco e preto O obsoleto num tempo todo digital O problema nem eram as famílias, nem tinham quem ver no Natal Eram agora somente um do outro, mudaram pro mesmo quintal Mas num dia comum de trabalho, fechou o maldito sinal E o nosso Romeu flaca sua Julieta, mexendo o esqueleto pra um outro mortal Arrancou o entroso do carro, armou o maior quebra-pau Levou cinco tiros no peito e o casal perfeito chega ao seu final A moça deu um beijo de adeus no amuleto, espécie de pacto mortal Pulou na frente de uma moto e partiu com um amado Lendeu um beijo de adeus no jornal Lendeu um beijo de adeus no join data Boa noite Broкоеążona E aí